. . . . . . . . 17h20 horas a parada da barriga a parada do jornal nacional a parada do ano a parada do ano o inédito do dia o que está percebendo oi Taís, esse toque acho que quase ninguém conhece vai rasgando trem doido o professor não deixa né o Fernando e o Leonardo aqui com a gente boa tarde pra nós é um prazer imenso estar aqui com vocês na rádio terra falando quente aqui hoje né ta quente, mas ta bom né hoje, cheio de moleque ta nossa segura ai Tomás amanhã é boa né esse aqui é o rei do palavrão beleza graças a Deus é um prazer cantando esses modões um prazer assim quase sexual chegando lá né to falando e ai Leandro, como é que estão as coisas? aniversário ontem, teve festa? não, não teve festa o Leandro Otto fez 28 anos e eu fui pra uma fazenda pescar foi molhar minhoca foi molhar minhoca lá na beira do rei descansar um pouquinho do corre e corre foi muito bom eu to sabendo ai que vocês estão viajando demais todo o Brasil, é Paraná, do de Paraná, Amazonas tudo a todo lado um tapa e beijo, um tapa e beijo um tapa e beijo, e buscão bom né, graças a Deus bom e encantativo bom também é isso ai gente bom vamos começar a festa vamos começar rodando ai um sucesso em vocês ontem acordei chorando né hoje hoje acordei chorando porque a música é viola que ontem foi do primeiro disco né pela gravadora Embrasson foi um disco que só as emissoras aqui de Goiânia tem um privilégio inteiro né porque o disco não saiu daqui da cidade de Goiânia da região né eu digo mesmo Goiânia acho que nem nas cidades vizinhas não tem esse disco né e a música realmente aqui dentro foi muito bem executada chegando até os primeiros lugares nessa parada certo então vamos lá então vamos lá ontem e hoje hoje eu acordei chorando então vamos lá Mourão solta ai agora 5 e 8 ae regaça oi bem oi bem meu pai de Deus 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 oi bem solta aqui oi bem 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 a e oi bem oi bem todo mundo oi bem tem uma que essa morena aqui fica bonita aoi Ai, Goiás! Ai, Goiás! É da parte! Prontinho! Depois que sai de Goiás não é bom nesse campo. Não é bom nesse campo. 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 Não é vinho, o vídeo. Não, tem vinho ainda. Entendo. E a gente gravou, isso foi no primeiro LP, e agora a gente tá pensando em colocar no nosso quinto LP. No quinto LP, que se Deus quiser vai fazer o mesmo sucesso aí que o quarto, né? Se Deus quiser. Então tá certo. Morão, vamos faturar ou rodar mais uma? Qual a música que nós vamos rodar agora, Morão? Teu Olhar. Você gosta do Olhar dos Meninos aqui? É. Essa música Teu Olhar pintou da Roberta Miranda. Como é que foi sem o Teu Olhar? Essa música, nós tivemos um almoço na casa da Roberta Miranda, né? Oh, beleza, hein? Tivemos o privilégio de almoçar com a Roberta Miranda, onde pintou essa música Teu Olhar e tinha outra música, né, Leandro? Uma outra música que depois, olha em seguida, falou, ó, não grava aquela outra não, que eu acho que eu vou gravar. Grava só Teu Olhar. E nós tivemos a felicidade em gravar essa Teu Olhar, que hoje realmente está despontando aí todo o Brasil. Onde a gente viaja, o pessoal canta a música Teu Olhar. E a letra, inclusive, é Ave Maria, né? Maria, meu irmão. Vamos ouvir então, Teu Olhar? Vamos lá, Leandro? Vamos lá. Vamos lá, então. Segura aí, Morão. Quatro e pouquinho agora. E aí, Morão. Olha, o que ele é um monte, ó? Ah, tá? Vamos, amor. Vamos lá. Ah, amor, não é essa aquela hein? É, mas tô Spoilervertendo se vai gostar, ele tá... Seu ravel está né. Estão esquentando. Está esquentando, hein? Se vai esquecer o povo vou te procurar. Ah que beleza né, letra bonita, bem cantada, bem ajeitada Bem tocada É você e o pessoal que toca né Podia ajeitar dessa É isso aí, agora eu vou falar a hora certa Cinco horas e quatorze minutos, Maurão vamos faturar? Valeu o salário meu filho, vamos lá Precisou de baterias, guarde esse nome União alto, vinte e cinco metros Areia para revolto, vinte e sete Brita, boto Dia de sete você não pode perder a festa no disco de ouro de Leandro e Leonardo Na sua carinha, cinco estrelas, par de água Presença de todos os locutores da Rádio TRFM Leandro e Leonardo na sua carinha, cinco estrelas Dia de sete às vinte e oito horas Essa você não pode perder Faça já sua reserva antecipada Com o clima em dois, dois, três, mil, nove e oito, barro Então, eu tenho saudade desse teu olhar Show inédito, dedico de ouro de Leandro e Leonardo Participação especial de Andrei Andrade e Leandro e Cleber Como é que vai ser o show amanhã aí, ô Leandro? O show amanhã vai ser uma porretada Vamos mostrar aí Prometendo Busca dos nossos três, dos nossos quatro UVs Vamos tentar fazer com que o que esse porvão está pagando seja válido Tem uma pessoa que me perguntaram se amanhã vocês vão cantar muros coloridos Olha, infelizmente Essa cobrança vem de vários soros, hein? Infelizmente eu já vou falar Vem ensaiar, né, Leandro? A gente vai ensaiar e tentar Tentar os muros coloridos É isso aí Bom, ping pong rápido Pra Leandro No momento você está apaixonado Pergunta de ouvinte, hein? Não é minha, não No momento você está apaixonado? Não Rapidinho aí, Leonardo Quanto tempo vocês têm de carreira? Oito anos E onde vai ser o próximo show deles? Amanhã lá na Churrascaria 5 Estrelas Essa eu respondo, né? O que é que vocês acham do sucesso que vocês estão fazendo? Muito bom Que continue Que continue Até Quando Deus quiser Quantos anos vocês têm? Vinte e oito e Leonardo vinte e seis Se você tem namorada, né? E quantos anos o Leandro fez ontem? Já falou vinte e oito, né? Vinte e oito e nenhum tem namorado Nenhum, né? Não, fixa Fixa É só Vinte e oito só de viola É só de viola Como vocês estão se sentindo em receber o primeiro disco de ouro? Muito bem Muito bom O primeiro disco de ouro, né? É o que a É a dupla É a dupla É a dupla Acho que é que sempre que a dupla quer receber o primeiro disco de ouro Acho que é a mesma coisa a gente, no jogador de futebol, jogar pela primeira vez na seleção brasileira Acho que é muito bom o disco de ouro, né? Só vem pra estruturar mais a carreira nossa E vem cá, agora me conta uma coisa Essa pergunta é minha Acho que todo mundo está interessado em saber Quando é que vocês sentiram que Leandro e Leonardo ia ser a dupla? Ia chegar aonde está? Quando foi? Com que música foi? Qual LP que foi? Alguém contou isso pra vocês? Vocês sonharam com isso? Quando foi isso? Isso é no disco Solidão Eu acho que foi um disco muito bem produzido Eu acho que as músicas, repertório muito bem escolhido E realmente a gente não sabia qual música ia trabalhar Começamos a trabalhar a música Aconchego, da Fátima Leão Aí de repente estourou a música Solidão, do Zezé de Camargo Que realmente foi um dos sucessos Eu acho que só a música vai se comparar com Solidão Só essa do Tapas e Beijos Mas eu acho que a gente firmou mesmo a dupla naquele disco Solidão É, vamos lá então Vamos ouvir então Aí Solidão Vamos tocar né Maurão, Solidão Vamos lá então Música 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 Contratar pra loucura Música 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 Bom, bom, bonito, né? O que eu ponho agora? É, tema. É, solidão. Solidão, né? Você também é? Eu? Estou tentando, estou tentando, é difícil, né, Chicão? É, costoso. Vira dura. Vamos ouvir mais uma música, então, antes dos comerciais. Tem uma cai na real. Cai na real, a música, não é, pessoal? Vamos cair na real aí. Solta aí. Da hora, da hora. Cinco e pouquinho, Chicão? E venena com seus beijos e calabás. E depois chora, suas palavras desabando um segundo. Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo. Tantas vazias, sem sentido e sem amor. Cai na real, cai na real. O que eu ganho por mês? Deixa eu perguntar, né? É, valeu dinheiro. Ganho suado. Mas é o seguinte, a pessoa sempre começa a fazer sucesso, a dupla, o artista começa a fazer sucesso. A primeira pergunta que vem, ou a primeira suposição que a pessoa faz é que está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro? É. Dando, não estou ganhando dinheiro. Não um pouquinho, não muito. O dinheiro não gasta. Guardar, né, Chicão? É difícil. Tem que ganhar e segurar, né? E guardar. Guardar. É dinheiro, a gente vai ganhando e comprando instrumento importado, para fazer um show bonito, né, Chicão? Uhum, vai aplicando, né? Vai investindo na carreira, né? Porque tem que estar dando certo, né? E vai aplicando. Gostei da realidade. Mas quando não tiver dando certo, encaixa fora, né? Goiânia, veaca, tá caramba. Goiânia, veaca. Não dou conta de vocês, não é? Mas vamos falar de quê? Vamos falar do começo da carreira, de onde é que vocês são? Nós somos de Goianápolis até, pertinho aqui, cidade de Goianápolis, né? Mas é a maior plantadora de tomate na mão, Leandro, não é, Leandro? Não é, Leandro? É verdade. Mas vem cá, pega a linchada mesmo, trabalha. Pega a água, Chicão. Pega a água, não é preciso. Hoje pega. Pega, pega nada. Pega. Pega o quê, rapaz? Nego, violeiro, safado, pega a água, não é, quer dizer, não é, porque é, não é preciso, mas, né? Mas se a coisa virar, sim. Pega, bota tirada no meio da estrada, atrapalha o meio de tuplicar, né, cair, né? É a vida que é trinta. Então tá certo. É, outra coisa que o pessoal pergunta demais, dá conta, é, como é que surgiu a ideia da dupla? Vocês começaram a cantar de brincadeira, foi de, como é que foi a Leandro e Leonardo? Olha, Chicão, a dupla, Leandro e Leonardo, né, o pessoal já tem a música sertaneja correndo no sangue, né, meu pai, meu pai gosta de cantar muito a moda sertaneja, já tinha o meu tio que cantava com o meu pai, a gente ficava observando, urubi servando assim, de perto, né, é bom, menino. E já o Leandro era meio metido a rock, né, preguiçoso, gostava de trabalhar na hora, cabelão, cabelão, falou, vou pra Vianó, pra cantar no conjunto e foi. Cantou no conjunto Jairo, né, Leandro? É, dois anos. Dois anos lá e depois começou lá, né, vendeu a moça pra comprar a janta e voltou marcando e saiu pra trás, né. Aí pintou o laço da dupla, né, o tio Jaime, um tio nosso de Guianápolis, viu a gente cantando, eu vou levar vocês pra cantar lá, vocês já tocam cantinho, Guianápolis, vocês querem mais na hora. No primeiro dia, Chicão, no céu, não dá uma dor de barriga lá, criatura, do céu. Tremura. Tremedeira, assim, mas sem vara verde, depois não vai sair a voz. Não vai sair o canto. Mas saiu, graças a Deus. Até hoje aí, rapaz, pode ver. Tá aí, beleza, visitando a gente aí, o Zé Francisco dos Brilhantes, né, gente? Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, né? Então tá bom. Vamos, vamos, vamos tocar sucesso. Tem uma versão nesse disco de vocês aí. É, essa moda é boa, né, Leandro? É do Simon e Garfunkel, é isso aí? É isso. É uma versão que eu... Anunciei, vou deixar o programa pra vocês dois, vai. Cis e Gamelera, Cis e Gamelera, vai. Cis e Gamelera. Cis e Gamelera. Vocês, é com você que canta. Olha a hora. Ó, toma aí, moão. Cinco e trinta e oito. Cadê? Cinco e trinta e oito. Eu gosto de você. Cadê? Cis e Gamelera. É só amanhã. É só amanhã. E quem quiser nos ver ao vivo e a cores, é só pintar lá na churrascaria 5 Estrelas, lá no Parque Agropecuário, tá? E se você quiser ainda levar uma mesa ainda, eu acho que ainda resta aí umas cinco, dez mesas, né? É, tem algumas ainda. Tem no telefone 229-3232 e no 223-1766 e no 223-6989. Isso, 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 isso. Alô, tomate. Ele manda falar, alô, tomate. Tomate panansi, né? Tomate o quê? Panansi. Isso. O Cossaco também tá ligado no nosso som. A última perguntinha, Jô, só pra encerrar. O pessoal tá perguntando se vocês casariam com a fã. Claro, por que não? Então, se desse tudo certo, ela gostasse da gente também, casaria sim. Ela tá com arranco, mas lá com a fã. É com arranco, né? Então, tá certo. Muito obrigado, gente, pela... Agora vamos falar sério, né? Muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Muito obrigado pela coletar, que tem setão pra gente. O que é isso? Tá certo? E vamos esperar pra amanhã, né? Vamos ver o que que amanhã dá, né? O trem amanhã vai ser pra valer. Muito obrigado a você e o pessoal de casa. Nós não gostamos de conversar muito, né? Nós vamos trabalhar. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Leandro. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que tudo está meio indeciso. Se preciso for, eu vou te procurar. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que tudo está meio indeciso. Se preciso for, eu vou te procurar. É bem provável que o amor adormecer. As marcas ferem, vejam cicatrizes. Fas e fizemos livros. Quem me permitiu buscar, sou eu. Nós somos felizes. Sei que todos felizes. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que um dia de mim vai gostar.